Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em Cuba e participa hoje da segunda cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. O tema da cúpula este ano é a luta contra a fome, a pobreza e as desigualdades na América Latina e no Caribe. A repórter Priscila Machado está em Havana e tem mais informações. Na chegada ao centro de eventos de Havana, em que é realizada a segunda cúpula da CELAC, a presidenta Dilma será recepcionada pelo presidente cubano Raul Castro. Pela manhã, ela participa da sessão inaugural da segunda cúpula da CELAC e de sessão privada dos chefes de Estado e de governo, além de chanceleres. A CELAC reúne 33 países da América Latina e do Caribe e discute integração e desenvolvimento regional. De Havana, Cuba, Priscila Machado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.